Direto do Washington Square Park, vamos agora ver o trabalho da Let Hair. Ela tá começando, ó, tirando as meias. Isso é muito difícil, porque tá muito frio. It's so cold! E ela vai agora fazer a apresentação pra grande maçã. A tela em branco, e é assim que ela começa. E aí, olha, aqui tem uma tinta específica pra caligrafia, naquele cesto. Ela tá fazendo alongamento, e já vai começar o espetáculo. A tela em branco, e já vai começar o espetáculo. E aí, olha...